Música Ele vai dar pé, todo mundo nessa grande corrente Seja aqui em Petrolinha, Recife, Madri ou no Japão Ter igreja é muito mais unida, bote fé na minha vida, no Senhor e na missão Bote fé, quem vier Bote fé, meu irmão Todo mundo nessa grande corrente Seja aqui em Petrolinha, Recife, Madri ou no Japão Ter igreja é muito mais unida, bote fé na minha vida, no Senhor e na missão Bote fé Na sua alegria de carro a pé, bote fé Meu irmão E a porta do rinho vai vir a canção Em 1984 Durante o encerramento do Jubileu da Redenção Uma cruz diferente se destacou ao lado do altar principal Da Basílica de São Pedro Foi o Papa João Paulo II que a quis ali Para que todos pudessem vê-la Trata-se de uma cruz de madeira Que foi entregue aos jovens Logo após o Papa fechar a porta santa Do Jubileu daquele ano Ela é conhecida como a cruz da jornada mundial da juventude Mas muitos a chamam de a cruz dos jovens Porque lhes foi dada para que a levassem a todo mundo Em cada local e em cada tempo Atravessando gerações Meus queridos jovens Na conclusão do ano santo Eu confio a vocês O sinal deste ano jubilar A cruz de Cristo Carreguem-na pelo mundo Como um símbolo do amor de Cristo Pela humanidade E anunciem a todos Que somente na morte e ressurreição de Cristo Poderemos encontrar A redenção E a salvação Nesta cruz Vemos a nossa redenção Nesta cruz Meus amados irmãos e irmãs Queridos jovens Vemos a nossa vitória Vemos a nossa vitória do amor sobre o ódio Vitória da paz sobre a guerra Sobre a violência Vemos a ressurreição Aqui estamos reunidos Sobre o olhar da Mãe Igreja Que nos une ao Santo Padre O Papa Bento XVI A todo o clero da nossa Diocese Aos religiosos Religiosas Consagrados Aos cristãos e jovens Do mundo inteiro Que com os anjos e santos Se deixam tocar Pela luz que brota Do lenho da cruz A luz do Emmanuel O Deus conosco A Deus seja a glória Vossa graça Seu favor Quem virou Seu Filho Com mim Eu não merecia O perdão E já vem chegando A barca Com símbolos Da jornada mundial Da juventude Vamos acolher Com muito carinho Com muita expectativa Com o coração aberto Seu amor Com a cruz Com a cruz Com mim Por causa desse amor Eu fui salvo Sim Graça, graça, graça Foi a graça de Jesus E nossa salva de paz Almas para a cruz Para a cruz peregrina E para o ícone De Nossa Senhora Com a cruz Com a cruz Com a cruz Com a cruz Homem pecador, bendita graça, que na cruz manifestou. Transpassado, Filho de Deus, a dor que nos curou, Seu sangue derramou numa cruz por mim. Por causa desse amor, eu fui salvo, sim. Seu sangue derramou numa cruz por mim. Por causa desse amor, eu fui salvo, sim. Eu estava longe dos caminhos do Senhor. Mas o sangue de Jesus me purificou. Uma salva de palmas para a cruz, o ícone de Nossa Senhora. Momento abençoado em que o Rio São Francisco apresenta esse espetáculo de fé. Bote Fé Petrolina. Nós vamos, salva a juventude, para acolher com alegria. Bora lá, jovens de Deus. Alegria. Vamos lá, vamos aplaudir, vamos louvar. Vamos glorificar, agradecer a Deus por esse momento lindo. No peito. No peito. No peito. No peito eu levo o corpo. No meu coração meu amor. No peito.